Olá, meu nome é Patrícia Gama, sou professora titular do Departamento de Biologia Celular e de Desenvolvimento do ICB da USP e estou aqui para contar para vocês um pouco do que nós fazemos no nosso laboratório, que é o Laboratório de Biologia dos Epitélios Digestinos. Então eu sou bióloga formada pelo Instituto de Biociências da USP também, fiz meu doutorado no ICB sob orientação da professora Eliana Parise Álvares e depois do meu doutoramento fiz um pós-NOC no Brasil, no mesmo grupo, fui contratada pelo ICB e em seguida fui para os Estados Unidos fazer um pós-doutorado. Fiz esse estágio na New York University sob a supervisão da doutora Leslie Gold e ao voltar para o Brasil a nossa ideia foi de explorar mais profundamente os modelos que fazem com que a gente tenha algum tipo de mudança de dieta durante a fase de amamentação. Então a nossa preocupação era justamente entender o que acontece ou o que acontecia naquele momento nas ideias diferentes com os diferentes modelos com o tubo digestório, em especial no início com o estômago, em relação às mudanças do padrão alimentar. Então nós exploramos modelos como o jejum, como a separação materno-neusal e, por fim, o modelo mais explorado do grupo até hoje é o desnome precoce. Então no ano passado, diante da Covid-19, nós decidimos fazer uma grande revisão da literatura e, para isso, eu contei com a colaboração de uma estudante em doutoramento, que é a Lini Vazes da Costa, e também de uma pós-doutoranda, a Carolina Purcell Góes. E nós fizemos, então, uma varredura da literatura para entender qual a importância da amamentação durante esse período da Covid-19. Então o nosso foco foi qual é o papel protetor do leite, quais são as funções, quais são as moléculas importantes no leite que podem proteger o bebê no caso de uma infecção. Então nós sabemos que o leite contém anticorpos. O anticorpo presente no leite, majoritariamente, é chamado de IGA, que é uma forma secretória de anticorpo produzido nas mucosas na mãe e transferido pelo epitélio na glândula mamária para a sucessão do leite. Então o leite contém anticorpos, mas quando a gente fez essa varredura na literatura e nós já conhecíamos os constitutos do leite, nós observamos que vários outros elementos presentes no leite, como as proteínas, as proteínas do soro, fatores de crescimento, glicoproteínas, a própria gordura presente no leite, o açúcar presente no leite, eles têm funções importantes também no momento das infecções. Então nós exploramos o quadro das infecções respiratórias e das infecções relacionadas ao tubo digestório e nós observamos que, no caso do coronavírus, nós temos a possibilidade de diminuir a resposta do vírus à célula que ele vai entrar em contato. Então como é que isso acontece? Nós temos moléculas no leite que fazem a ligação. O novo coronavírus, ele se liga a um receptor de superfície nas células, que é chamado de receptor de angiotensina 2. Esse receptor, que nós chamamos de AC2, ele é um receptor que está muito presente nas células do intestino e quando as moléculas do leite chegam, várias delas são capazes de diminuir essa ligação do vírus ao seu receptor, fazendo com que, então, uma quantidade menor de vírus consiga utilizar as células intestinais para fazer a sua replicação. Então esse é um ponto bastante importante que vai além, que nos mostra que, além dos anticórdicos que vêm da mãe, nós temos também moléculas presentes no leite que têm esse papel. Um outro elemento importante nesse conjunto de moléculas é o fator de crescimento transformante beta, que nós chamamos de TGF-beta, que também faz essas ligações de superfície e tem esse papel importante, então, em restringir a resposta do bebê ao coronavírus, ao novo coronavírus, assim como já tinha sido explorado, e a gente mostrou nessa revisão, com outros vírus, como o rotavírus, e os outros vírus que já causaram doenças respiratórias severas em bebês anteriormente, em outros momentos. Então essa é uma parte dessa revisão do que a gente mostrou, e nós, então, chamamos a atenção também para aquilo que acontece quando o bebê é desmamado precocemente. Então nós trabalhamos com o modelo experimental em animais e nós fazemos esse desmame precoce e a gente observa que no estômago nós temos consequências que fazem com que a gente mude um pouco o perfil de diferenciação, que a gente acelere a diferenciação, nós promovemos o crescimento exacerbado do estômago durante a fase de crescimento e ao longo da vida, esses efeitos vão sendo adaptados de forma que nem todos eles permanecem até a nossa fase adulta. No intestino, nós temos um efeito um pouco diferente, são resultados também do doutoramento da Aline, e nós estamos mostrando que o desmame precoce, então ele tem um efeito de fazer a diminuição do crescimento ao restringir alguns elementos importantes para o crescimento e para a diferenciação. E agora a gente vê que juntando essas informações com o aspecto relacionado à infecção causada pelo novo coronavírus, a gente consegue, então, ter a ideia de que o leite tem elementos protetores. E por fim, que eu acho que é importante destacar, as mães que já foram contaminadas e que fazem anticorpos contra o novo coronavírus, elas conseguem transferir parte desses anticorpos via leite e também aquelas que foram vacinadas e fizeram a soroconversão, ou seja, que conseguiram, a partir da vacinação, fazer os seus próprios, fazer os anticorpos contra esse vírus, os estudos mais recentes que saíram depois da nossa publicação e que estão no repositório da Universidade John Hopkins apontam para a ideia de que a mãe também consegue transferir via leite parte dos anticorpos que foram produzidos a partir da sua vacina. Então, esses são dados importantes, a gente espera ter contribuído e as nossas informações dos trabalhos que estão em andamento estão na página dos nossos laboratórios. Então, vocês podem procurar em site ZUSP, Pate Gama Lab, que vocês vão encontrar mais informações sobre aquilo que nós fazemos. Então, agradeço a atenção de vocês e nosso contato fica aberto para qualquer tipo de dúvida ou colaboração. Muito obrigada. Música Música Transcrição e Legendas por Quintena Coelho